Cajueiro não dá coco, puqueiro não dá limão Eu sei você, não dá não Baqueiro sem cavalo, não derruba o bolo no chão Eu sei você, não dá não Pega, pega, desceiro que subiu é contra a mão Alecão Dinama, o som forreiro de vocês Começou uma vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada, ainda não arrumei nada Só pensando em te ter Eu até já tem cantado igual se toda mulherada Procurei um novo amor Hoje aqui nada deu certo, eu acho que levei um zero O louco do que falou Cajueiro não dá coco, puqueiro não dá limão Eu sei você Boa de verdade, bem organizado Bom de verdade, boiada sempre boa Bom de verdade Até o coração amigo, vendo uma boiada boa dessa correr aqui A gente fica alegre demais Ó, isso é muito bom porque a gente que vem de uma linhagem de vaqueiro A gente hoje tem os filhos que querem participar do esporte E como não tinha na região, ficava um pouco mais difícil Mas agora com a festa dessa aqui aprimorando mais o crescimento Com certeza vai ser muito bom com o município, na região Com certeza, com certeza os meninos estão de parabéns Tanto o Júnior, como o Romário, como o Daniel Eles estão realizando o sonho deles de fazer uma pista E para os amigos se rever todo final de semana, então isso é maravilhoso Sou quartista, somos lá de Abapara Viemos representar o Parque Aras Remo Neto E fizemos a visita aqui ao nosso amigo Daniel E o Parque Anísio Moura está de parabéns Primeira festa e só tem a crescer Está de parabéns, boiada excelente, pista boa, tudo de bom Só tem a crescer e espero que Deus abençoe Com certeza, o Moranguinho do Nordeste Anísio Moura é o primeiro vaqueiro de Maracá escorrendo, voltando, levando o nome da cidade E com certeza é um orgulho ver um parque com o nome de Anísio Moura Onde tem o cavalo não derrubam, apoia o chão Eu sem você não dá, não É, 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 é E caminando, o sanfoneno de vocês Pega o tecendo, que sou vida com tua mão É sempre bom